Eu vou te ensinar como funciona a sua fábrica de bezerros, porque eu quero transformar a sua fazenda, eu vou transformar a sua fazenda numa fábrica de produzir bezerros. E pra isso eu vou te ensinar como é que funciona a sua fábrica de bezerros. Eu vou te ensinar como funciona a sua fábrica de bezerros pra você ter o máximo lucro na sua fazenda. Cada vaca é uma fábrica de produzir bezerros. Você tem várias vacas, você tem várias fábricas de produzir bezerros e a sua fazenda se torna uma grande fábrica de produção de bezerros. Mas pra você transformar a sua fazenda numa fábrica de produzir bezerros, você precisa entender a sua fábrica. A sua fábrica de produzir bezerros, que é a sua vaca. Você precisa entender como é que essa vaca se reproduz, como é que é o manejo reprodutivo, como é que é o manejo sanitário dessa vaca, o manejo nutricional, como manejar essa vaca, como fazer o planejamento nutricional pra essa vaca, pra que ela possa produzir o bezerro. Então, eu criei uma mentoria de gás de cria, uma mentoria completa de gás de cria, que vai te ensinar tudo que você precisa saber sobre a sua fábrica de bezerros. Como manejar essa fábrica de bezerros, como alimentar essa fábrica de bezerros, como suplementar essa fábrica de bezerros, como fazer o planejamento nutricional, econômico, financeiro da sua fábrica de bezerros. Você vai entender tudo, como é que essa vaca entra em si, como é que ocorre a fertilização, gestação, parto, distúrbios reprodutivos, suplementação na seca, nas águas, suplementação com sal mineral, sal mineral com ureia, planejamento nutricional, planejamento econômico, financeiro, projeto, manejo reprodutivo, manejo nutricional, estação de monta, manejo sanitário, pastejo rotacionado, manejo de pastagem, tudo o que você precisa saber para aumentar a sua produção de bezerros, para ter uma fazenda realmente, que é uma verdadeira máquina de produzir bezerros. Se você quiser participar da mentoria de gás de cria, a mentoria de gás de cria está com as inscrições abertas. Se você quiser participar da mentoria de gás de cria, na descrição desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição, clica nesse link, entra no grupo de pré-inscrição, lá você vai receber todas as informações de como fazer parte dessa mentoria de gás de cria. Entra no grupo de pré-inscrição, lá no grupo de pré-inscrição, eu te informo como você pode fazer parte dessa mentoria. Na descrição desse vídeo tem um link do grupo de mentoria, lá você vai receber todas as informações. Um abraço, aguardo você na mentoria de gás de cria.